O Futebol Clube do Porto Sofarma fechou com chave de ouro a fase de grupos da Liga dos Campeões ao vencer o Meshkov-Brest na Biola-Rússia por 32-35 e consolidou o quinto lugar da tabela. A presença nos oitavos de final da prova estava já garantida e desta vez mais um objetivo foi cumprido numa partida que começou de feição para os Dragões. Sandro Obranovich, do Meshkov-Brest, inaugurou o marcador, mas rapidamente André Gomes estabeleceu a igualdade. Ainda antes dos 5 minutos, Alexis Borges colocou os Dragões a vencer e a equipa portuguesa ganhou ânimo e conseguiu aumentar a diferença no placar para 3-9 aos 15 minutos. Perto dos 10 minutos finais da primeira parte, Thomas Bauer mostrava estar à altura do desafio que era substituir Alfredo Quintana e de contra-ataque a vantagem ia sendo segurada. Bauer acabou por ser uma das peças-chave dos Dragões no primeiro tempo, que saíram para o intervalo a vencer por 13-17, mas antes houve tempo ainda para este grande golo de Malus Iaca. No segundo tempo, a formação bielorrusa entrou melhor no encontro e conseguiu recuperar, aproximando o resultado a 16-18, mas a formação azul e branca voltou a mostrar superioridade e à passagem do minuto 38 vencia por 17-21. Thomas Bauer ia sendo um obstáculo difícil de bater. Até ao final, o Futebol Clube do Porto foi gerindo da melhor forma o resultado. Miguel Alves, o melhor marcador dos Dragões, marcou o último golo da partida e confirmou a vitória portista por 32-35. As eitavos de final da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto Sofarma vai defrontar os dinamarqueses do Alba. E aí 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 E aí